Bom dia pessoal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês o passo a passo como que faz o cachepô de arame, tá? Muita gente pediu pra mim estar mostrando como que faz esse cachepô Aí eu tô aqui na casa da minha irmã, ela vai fazer um aqui e eu vou mostrar pra vocês certinho como que faz, tá? Esse é o cachepô, você faz ele do tamanho que você quer Esse era bem grandão que eu plantava uma samambaia, mas vamos fazer um pequenininho pra minha irmã plantar o urtinho Você corta o arame A gente cortou aqui uns 60 centímetros, aí você corta do tamanho que você vai querer o seu cachepô E a gente enrolou ele duas voltas, ó Ele deu duas voltas, que é o começo do cachepô A gente vai amarrar ele aqui, pra ele virar essa argola aqui, que é a boca do cachepô Eu pedi pra ela fazer um pequenininho pra mim, eu vou estar colocando um havanda nesse cachepôzinho aqui A gente amarrou só um lado, aí você vai juntando os dois Que é um arame só, mas eu dei duas voltas, até pegar as duas pontas ali, ó Sobra um pouquinho pra cada lado, aí aqui a gente vai amarrar de novo Ó, a gente amarrou ele, dando as duas voltas, ó Ficou como se tivesse dois arames Duas voltas, amarramos aqui e aqui Aí a gente cortou agora 33 centímetros, a gente cortou oito Oito... 35 Oito pedacinhos de 35 centímetros Que aí você faz do tamanho que você quiser Que vai ser a fundura do seu cachepô, ó A gente vai moldando aqui e colocando Uhum Pra fixar ele aqui Na boca do cachepô, a gente vai dobrar a pontinha Com alicate Só uma voltinha assim Aí aqui você dá uma amassadinha Ó Com um lado preso Aí agora você molda ele aqui E prende lá do outro lado Mesma coisa Dobra a pontinha Só a pontinha pra não ficar muito frouxo Parece que é uma coisa simples, mas Dá um pouquinho de trabalho pra fazer isso aqui Mas se vocês pegarem o passo a passo Vocês vão conseguir fazer, gente Ele já vai ficando assim, ó Pézinho Agora a gente pega o outro E coloca por cima desse primeiro que colocou, ó Uhum Uhum Aqui, ó A gente colocou só dois, ó Ele já vai ficando Sozinho Mas quando você vai colocando muito Esse meizinho aqui, ele solta Pra ele não soltar A gente dá uma amarradinha aqui Com um araminho mais fino, ó Amarra só o meizinho Que é pra ele ficar só naquele lugarzinho Esse araminho fino A gente não sabe Perdeu a numeração dele Mas É aquele arame que fica Que dá pra você trabalhar com ele Que é bem maleável Aí você compra dele, tá? Agora 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 a gente vai pôr o outro, ó Você vai fechando aqueles buracos que estão Sempre passando por cima, né? Sempre por cima Ó Eu acabei de colocar esse E ele ainda não tá amarrado Agora eu vou pegar o araminho E vou amarrar ele aqui Sempre que você for passando O arame tem que ir amarrando, ó Pra ele ficar firme Ó Você vai colocando Onde tá o buraco maior Aí você coloca o tanto que você quer Se quiser fechadinho Se quiser só com seis Você coloca só seis, ó As duas laterais Coloquei aqui, ó Agora eu vou apertar aqui Pra ele ficar bem apertadinho Ó Esse aqui eu nem amarrei ainda aqui Ele já tá, ó Nem balança, ó Só que eu vou amarrar mesmo assim Aqui Depois é só cortar o excesso Que fica aqui No lado de dentro, tá? Ó Se quiser usar ele assim Já, ó Já pode, ó Tá vendo? Como ele tá ficando Só que a minha irmã Quer pôr um Na orquídea dela Plantar a orquídea A gente vai fazer mais fechadinho Vamos pôr mais um aqui, ó Agora eu ponho esse último, ó Esse último aqui Tá solto Eu vou amarrar ele Com esse araminho Passo lá pra dentro Lá eu viro E Torcer ele aqui Nesse meio aqui Agora, ó Como ele já está fechadinho A gente vai pôr só mais um Vai ser aqui nesse espaço Que ele tá mais aberto Pra fazer esse cachepozinho aqui A gente usou Oito arames, tá? Mas é conforme O gosto de vocês Se você quiser mais fechado Coloca mais Ó Essa parte De colocando Os oito A gente já colocou aqui Aí quando você acabar de pôr os oito A gente amarrou aqui Cortamos o excesso Aí fica esse bolinho aqui Mas não tem problema não Que é o fundo do Pra ficar bem fixo Aí ele Ele fica meio Assim Não fica certinho Os espaços entre ele Só vai ficar Ele fica Mas não tanto Só vai ficar certinho Quando você passar o arame Fininho Em volta dele todo Que agora a gente vai passar O arame fino Agora é a parte Agora é a parte Do arame fino Que a gente vai Colocar no meio Passando em volta Dele todo A gente cortou assim Um tamanho Que você acha que vai dar Pra envolver ele todinho Aí a gente vai começar Passando Você prende nenhum Aqui a gente amarrou Aqui A ponta do arame Aí você passa Dentro desse Puxa Vai puxando Porque esse arame Aqui ele é bem Molinho Vai passando nele Todo Que aí ele vai ficar Nos espaços Certinho Ele vai ficando assim Já deu a volta Já deu a volta Nele Agora aqui é o começo Onde a gente começou A enrolar o arame Tem que puxar bem Gente Eu acho que vai ficar Melhor cortando Esse arame Pra não ficar Descendo Se eu vim direto Aqui pra cima Dá pra fazer assim Também E aqui você Sem cortar Ou você Se você achar melhor Cortar Você corta Se você não quiser cortar Você estica o arame Até onde você Quer começar o outro Vou deixar um espaço De um dedo Mais ou menos Dá a volta Eu não vou cortar Não Se quiser cortar Pode cortar Aí aqui Dá duas voltas Ó Eu fiz a primeira volta Agora eu vou Pra segunda Mesma coisa E aqui ó Aqui ele tá ficando Esse espaço grande Mas Aqui que eu tô puxando Mas Quando você tiver No finalzinho Você coloca ele Do jeito que você Vai amarrar E vai ficar certo Esse araminho fino Você tem que enrolar Ele Bem forte Em todos os araminhos Ó Dá uma voltinha Aqui a gente fez Ó Uma volta Duas voltas Três voltas Com aquele arame Eu achava que o arame Era grande Que ia dar pra fazer Toda Só deu pra fazer Três Mas não tem problema Ó Como ele tá ficando Aqui a gente Deu umas três voltas Naquele arame Eu vou cortar Aqui a pontinha E vou pegar Outro pedaço Pra continuar Agora Vamos começar Com outro arame Ó Aí você vai Aonde você vai começar Dá uma distância E prende o arame E começa a enrolar Igual você tava fazendo Mais uma volta Ó É uma relha aqui Ó Vou começar aqui De novo Ó Vou Dar uma volta Dando a volta Puxa Ó Aqui você tem que puxar bem Ó Pra ele ficar bem Vai lá pro outro Vai pro outro Passa por dentro E puxa aqui de novo A ponta E assim você vai Ó Aqui nós estamos Na última volta Aí aqui a gente vai Arrumando os espaços Ó Tá vendo Vai ponhando o espaço Pra ficar tudo igualzinho E amarra Vai arrumando Pros espacinhos Ficarem tudo igual Um do outro Pra um ficar mais fechado Que o outro Ó Ó A gente deu a última volta Aqui Eu cortei Ó Enrolei mais umas duas vezes E cortei o excesso Ficou lindo Olha E está pronto O nosso cachepô Só põe uma alcinha Pendurar Qualquer dúvida Vocês podem deixar Nos comentários Que a gente vai estar Respondendo pra vocês Tá Olha que lindo Que ficou gente O cachepô Dá pra você Colocar um vazinho Dentro Se você Não quiser Já plantar Dentro do cachepô Como eu vou fazer Que eu vou estar Colocando um havanda Aqui dentro Você pode estar Usando ele Pra estar colocando Os vasos Ficou muito bonito Aí espero que vocês Curtam o vídeo Tá Fiquem todos Com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau